Olá estudante, seja bem-vindo ao Guia da Manografia. Eu me chamo Douglas Tibio e este vídeo é sobre apresentação, dica de apresentação. É uma série de 30 vídeos que eu vou fazer durante 30 dias. Eu vou fazer um vídeo todos os dias para você, para te ajudar nesta empreitada do TCC. E se você não viu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Basta você clicar aí, acessar, um conteúdo complementa o outro, não adianta você ver esse daqui sem ver os anteriores. Então vamos continuar, eu vou continuar, já falei aqui da slide da postura. Eu vou falar sobre ficar calmo. Então eu vou falar aqui, olha, uma coisa interessante. É impossível você ficar calmo naturalmente. Então a única exceção aqui, exceto para pessoas com experiência para falar em público. Então aí, se você é uma pessoa que fala na igreja, ou que você tem uma banda, ou que você é um líder de Grêmio, ou que você tem a oportunidade de falar em público, então essa regra não serve para você. Então possivelmente você consegue falar em público normal. Agora se você nunca fez isso, possivelmente você, não adianta você achar que você vai treinar, vai treinar, vai treinar. Você pode treinar, vai treinar e vai chegar lá na hora e você vai sofrer. Porque isso é um sistema de defesa do seu organismo. Então não adianta você achar que há alguma coisa de errado com você em particular. Não, não tem nada a ver. Isso aí simplesmente é um sistema de defesa do seu corpo. Então como funciona isso? Só que você está na frente de pessoas, aquelas pessoas te olhando, te julgando, o olhar você olha e te julga, você já vai sentir um estresse. Quando você sente estresse, o seu cérebro vai em busca do foco. E quando ele descobre que é aquele conteúdo, ele acaba apagando e dá o branco. Por isso que é impossível você ficar calmo aí na frente do público naturalmente. Porque o orador normalmente tem duas preocupações. A primeira é que todo mundo está olhando para ele. Então ele vai ter essa preocupação. E depois a segunda é que nem todo mundo está olhando para ele. Então são duas coisas que acontecem com os oradores. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é que todo mundo está prestando atenção. E depois que a palestra dele não está indo bem, alguma coisa nesse sentido, as pessoas começam a dispersar. E ele tem agora a preocupação de puxar essas pessoas de novo para a atenção. Então o que nós vamos ter que fazer? Segredo para lembrar do que você treinou. Então vamos lá. O segredo de tudo é ficar calmo. Então, gente, meu Deus, o segredo é ficar calmo. Como eu posso ficar calmo? Então você pode ficar ou naturalmente ou artificialmente. Naturalmente ele demora porque você precisa de algumas técnicas. Vou colocar as principais que é a meditação e a hipnose. Você pode ficar calmo para a sua apresentação de forma natural. Usando a auto-hipnose ou usando a meditação e outras técnicas aí. Só que isso aí depende de um treino até maior do que todo esse outro treino que eu estou passando aqui. Então talvez não sirva para você nesse momento. Ou se você já pratica, então vai servir. E também tem a forma artificial. Você pode tomar um calmante ou chá preto. O problema dos calmantes é que ele pode dar sono. O calmante pode dar sono ou pode deixar devagar. Então isso não é interessante. Eu aconselho você tomar chá preto. Porque o chá preto, além dele ser calmante, ele tem cafeína. Então ele te deixa ativo. Agora eu vou simplesmente fazer uma ressalva para se você tem algum problema com chá preto. Ou se você é grávida, não pode. Enfim, você tem que olhar aí. É óbvio, eu não sou nenhum médico. Você tem que verificar se você pode tomar isso daí. Eu não vou falar para você tomar um chá preto. Você vai sair tomando chá preto. Ou calmante. Você tem que simplesmente estudar para ver se você pode. Se você tem algum problema de saúde. Eu não sei. Então tudo que eu estou passando aqui que tem a ver com saúde. Você tem que verificar com o seu, com um profissional de saúde. Faça isso. Acontece às vezes de eu não ter tempo de tomar um chá preto ou alguma coisa nesse sentido. Eu tomo um Dorflex. Só do Dorflex me dá um relaxamento muscular. Eu já me sinto bem lá na hora. Eu já me sinto tranquilo. É difícil você se sentir pressionado se você tomar um Dorflex. Faz um teste para você ver. Então você se sente bem relaxado. E quando você está relaxado, você lembra do que você estudou. Por que você lembra? Porque mesmo com aquelas pessoas olhando para você, não vai te gerar estresse. E se você não te gerar estresse, você não esquece. A mesma... Isso aqui também serve para prova, tá? Você pode fazer isso com prova que está certo. Vamos lá. Então esse é o segredo. Ficar calmo. E agora vamos para uma técnica infalível para você absorver conteúdo. Bom, eu acho que os vídeos anteriores ficaram muito longos, né? Então eu vou deixar essa técnica aqui para amanhã, no próximo vídeo. Então, se você quer ver como, qual é essa técnica que eu falei para absorver conteúdo, você vem aqui nesse mesmo canal. Se você vir aqui, vai ter um vídeo novo, vai ter um vídeo novo. Então vem aqui e veja esse vídeo. Deixa o seu comentário. Se você está gostando, compartilha. Dá um like. Você apoia a educação a ponto de você deixar um comentário. Olha só um simples comentário. Então eu vou falar uma frase para você aqui, que é o seguinte. Nenhuma iniciativa vai à frente sem apoio. Então eu tenho uma iniciativa de fazer esses vídeos e tudo mais e tá, tá. E no final das contas você não apoia, você não dá um comentário, você não compartilha, não dá like. Então faz isso aí com a gente. Ajuda o canal. Compartilhe. Fala o que você gostou. Fala o que você também não gostou. Fala dicas para os próximos vídeos. E se você também sabe outras maneiras de ficar calmo. Eu sei que tem muita gente que faz farmácia, tem muita gente que faz aqui alguma coisa voltada para a medicina. E entende do que eu estou falando aqui. Deixa a sua dica aí, deixa a sua opinião também para me ajudar também, né. Porque eu não sou profissional dessa área. Que talvez tenha alguma coisa que eu não esteja percebendo. É alguma técnica que eu uso para mim mesmo. Então te vejo no próximo vídeo amanhã. Então até a próxima dica.